Olá Lelinha Audio, estou aqui com o meu pai Olá pessoal E com a Eloá, fala aí, Eloá Oi gente Hoje vamos jogar o último episódio do capítulo 5 da Scary Teacher Em que a Scary Teacher vai ficar gordona Pessoal, será que a gente vai conseguir? Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal E então... Roda a vinha, tá? Começando aí com... Olha a Scary Teacher com vestido rosa muito Eita, ela se acha essa Scary Teacher, hein? É gente, e a Nath tá brigando com a gente aqui Ela fica fazendo o seu Francisco de capacho A verdade Gente, a cachorra tá bem nervosa aqui Então se vocês estiverem escutando um latido É a Nathia nervosa Gente, eu sei... Gente, deixa eu ir, eu sei É mesmo, é? Gente, a Eloá disse que sabe jogar essa fase E eu quero ver se a Eloá sabe mesmo, hein? Gente, então pessoal As meninas estão jogando o Sky Teacher com o Fidgetoy As meninas estão aqui com os Fidgetoy Você sabe o que é Fidgetoy, pessoal? Não O que você não sabe é uma coisa... O que é isso que você pegou? É um gás hélio Sim! Uau! Aí tu vai fazer o que com isso, mano? Colocar lá Colocar lá onde? Tem um negócio que tem... Que tem... Não tem em Francisco? Sim E coloca lá Lá em seu Francisco? Não, no negócio Ih, Eloá, eu acho que vai tá trancada a porta na cozinha Tu vai pela piscina, menina? Não, mas eu vou pra cá pra não me pegar Entendi! Olha o que é isso É um palco Ela vai se apresentar, é? Olha! Ah, ela vai se... Ela vai se apresentar no desfile Olha, Eloá, sabe jogar mesmo? Vou ficar aqui Só isso? Eu vou ficar aqui porque ela não acha Tem certeza? Tem certeza Nossa, é só isso? Fica aí Olha que legal Gente, eu acho que essa foi a rodada mais rápida de todas E mais fácil também, né pessoal? O que é que vai acontecer com ela? Eu tô muito curioso É o que você vai andar com as canticas e ela vai ficar gorda Com isso aí, é? Olha, ela vai lá... Eu sou linda Rebeca é meu nome Lero, lero, lero Eu sou muito gatona Meu nome é Misty Lero, lero, Misty Feliz ano novo! Oh, yeah! Oi? Ai, o que que tá acontecendo comigo? O que é isso? Eu estou voando Professora, professora Vem cá, meu amor Não voe! Hoje é a cena do Harry Potter Não voe, meu amor Aaaaah! Isso aí parece o Harry Potter mesmo, gente Aaaaah! Checo! Galera, a gente terminou o capítulo 5, galera Agora a gente vai para o capítulo 6 Olha quanta coisa Eu quero jogar o capítulo 6 Vamos no capítulo 6 Excelente Surprise Tu sabe como é essa fase? Olha lá Ajuda a Sarah Ó Ó Primeiro que eu te vou colocar essas vacinas em mim Ela tá enchendo os ovos de Páscoa de quem? Aaaaah! Isso aí é dos ovos de Páscoa E ela... Ela tá rindo Eu vou envenenar os pirrais Pegar uma fita e colocar a coisa escorre Pão, pão, pão Pegar uma fita? É, ué Vai, Sarah Fazer o que que eu tô entendendo? Pegar o que lá? Fita, fita Fita, fita, fita Fida onde? Tá onde? A fita lá em cima no escritório, Mano Brown Vai, Sarah Vai no escritório Que lá tem a fita que só... Faz aqui Escritório Aí a fita, menina Olha só, pessoal Pepe Cootie is office open floor É pra achar o Pepe Curter que fica no office Entendi Cadê o Pepe Clu? Aqui É isso aí Cootie a Holly a egg which cuts mist Misty status purpliesty egg Rapaz, eu não tô entendendo mais nada Vai logo na cozinha, Mano Brown Antes que ela entre Deixa aqui Não, vai lá, vai lá Aí Não, aí não Vai, 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 vai Ela tá me rolando toda Aí, gente Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí Desce aí, vai na cozinha Corre, vai, vai, Farofão Aê Que gosto Encontramos ovos de Páscoa Find some liquid Find the slime book to add side eggs Slime books dinner table Na mesa do jantar Na mesa de jantar Na mesa de jantar Onde que é? É ali, ali, naquela porta Uhul Vai logo, meu Eu tô com medo Slime? Tem alguma coisa que tenha a ver com slime? Vai aí Não, nada a ver Calma aí, vou mostrar pra você onde é a mesa de jantar Depois me dá Eu Ai, bande de Nubi velho Eu não tô Nubi, por que você falou de Nubi? Aqui, a mesa de jantar é aqui, olha Olha Ai, ai Tá vendo? Ô Nubi Aqui, olha Essas coisas aqui, olha E aqueles ovos ali chegando Aqui, olha O slime Putz slime de egg Vai, Farofão Vai, Farofão Calma, deixa eu colocar aqui dentro Eu quero correr, quero correr Ué, bota a fita Bota a fita Bota a fita Tem que cobrir aí Vem as dicas Calma aí, cadê? A gente precisa da caneta pra pintar, meu Deus Vem as dicas Vem as dicas Vem as dicas, ela tá... Ai, meu Deus Não consegue, né? Vamos ver as dicas, vamos ver as dicas, galera Find something up to the boot table Doesn't look temperate Find the paint, book it or order a tape It was good, I spent on sound at home Onde é o story? Eu acho que fica em guloporão Não, não fica não Gente, story... Ela ajuda a gente É onde ela tá, olha Só tá lá, tá É aí onde ela tá Ih, ela vai ver Ah, ela vai ver Ah, não Ah Não conseguiu Stop Pessoal, a gente vai pedir um like pra vocês Não Muito like nesse vídeo A gente faz essa parte em outro vídeo E mostra como é que passa, pessoal Se gostaram desse vídeo Dê o like Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau